Essa aqui vamos tentar num tweet que se der essa eu vou pra outro tema ainda, hein? Ó, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Baganeto contra a condenação por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da Independência. A decisão tornou os dois inelegíveis por oito anos e aplicou multas de 425.640 e 212.820, respectivamente. O TSE considerou que Bolsonaro e Braga Neto cometeram conduta vedada a utilizar bens públicos em sua campanha, misturando o evento de 7 de setembro com um ato de campanha, o 7 de setembro de 2022, tá? Pra ficar bem claro, os advogados da chapa pediram pra que o caso fosse analisado pelo Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário. No entanto, o presidente do TSE rejeitou o recurso por entender que não atendeu aos requisitos previstos em lei. A defesa ainda pode recorrer ao próprio STF pra dar continuidade ao caso. A decisão de Moraes foi publicada ontem e destacou que os investigados buscaram transformar as comemorações do bicentenário da Independência em um fator de mobilização eleitoral. Além dessa condenação, Bolsonaro já tem uma outra em um processo no TSE em junho do ano passado. Os ministros entenderam que o ex-presidente praticou abuso de poder político ao contestar a eficácia das unidades eletrônicas em uma reunião com embaixadores. Com essa decisão, Bolsonaro ficou impedido de disputar o cargo até 2030 e tornou-se o primeiro ex-presidente da história a perder os direitos políticos. Certo? Esse de ontem, até mesmo recorrendo e se manter a decisão, não se soma. Então, são oito mais oito, mas não se soma. Então, ele tem duas condenações de oito anos, mas elas não se somam. Então, às vezes dá a impressão que vai se somar a essas duas condenações, mas não é esse o caso. O ex-presidente Bolsonaro se pronunciou no domingo sobre a decisão negativa do recurso. Ele escreveu em seu perfil no X, afirmou que se trata de uma, entre aspas aqui, perseguição sem fim. Daniel, um minuto. Paulo, uma decisão esperada, né? Acho que a tropa ali do Bolsonaro não adianta ficar recorrendo. Acredito que o Alexandre de Moraes esteja irredutível nessa situação. Mas, de tudo isso, é bom lembrar que esse ano tem eleição também, né, Paulo? E aí a gente espera que as mesmas medidas rígidas sejam para todos. Porque o que a gente vai ver de prefeito, de pessoas querendo fazer campanha com evento público, isso aí vai ser um absurdo. Sempre foi e acredito que esse ano não será diferente. Então, que todos fiquem atentos, né? São vários os eventos que têm até a eleição, são várias as situações, são vários os prefeitos que vão querer fazer o seu sucessor, outros não, outros vão querer. E aí usar a máquina pública para favorecer o seu candidato. Então, a gente não espera que só com o Bolsonaro. Claro que se ele pagou ali, vai pagar pelo crime que ele cometeu, os oito anos sem disputar a eleição. Mas agora nós vamos ver se a regra vai valer para todos. Porque tem muitos prefeitos aí que vão querer se utilizar do dinheiro público, da estrutura, para favorecer os seus candidatos. Porque é por isso que o Bolsonaro está ficando ineligível. Se a regra descer de cima para baixo, vai passar no pescoço de um monte, hein? Aí que a gente vai ver se está coerente ou não, né? Perfeito. Fernando Pan, um minuto. É, Paulo Caetano, essa condenação aí mostra como o STF não está... O STF, o TSE, não está julgando corretamente os políticos. Por exemplo, teve cantor cantando? Não. Teve um cara que chegou lá e ficou gralhando. Agora, se tinha a ver com eleição, é outra coisa. Mas não teve nada irregular na lei, não tem nada. Foi criado um caso e está sendo sustentado. O Bolsonaro deveria ser... Sabe o quê? Inocentado, Paulo Caetano. Um minuto. Nada de novo, né? O STF, ao contrário do que o Tupan falou, foi o STF, tá? O Moraes é do STF. Justamente por isso ele perdeu. Porque não é o foro. O foro é o TSE. E no TSE ele já perdeu. Então, como se diz, no eleitoral ele quer aparecer como vítima. Mas já dentro do foro dele, que é o foro eleitoral, ele já perdeu, foi condenado. Isso é justo e esperneantes. Nem sei se é justo, mas é esperneantes. Pâmela, um minuto. Ah, é difícil, né? Comentar morais, justiça. Nada novo sobre o sol, né? Moraes nega recurso do Bolsonaro. É só dizer que o STF é uma instância totalmente competente para jogar recursos depois do TSE, né? Assim como de outras instâncias. Então, ainda cabe recurso. Quem sabe no plenário, né? A gente ouça aí algumas argumentações que nos façam refletir sobre essas ações e sobre como está sendo aplicada a lei para o Brasil. No Brasil, será que é para todos? Será que é para alguns? A gente vai ver isso muito. Em especial, esse ano eleitoral vai ser bem interessante. Regiane? Não, gostei da colocação do Daniel aí. É bem isso mesmo, né? Para onde vai ser nivelado. Então, não tenho o que ficar falando em relação a Bolsonaro, em relação a Moro, em relação a Moraes, nada mais. Acho que isso já virou passado. Tem que andar para frente aí e ver quais medidas serão colocadas para os próximos que estão aí. Mas, assim, os ministros da STF já estão bem felizes e contentes que estão podendo circular tranquilamente, ter uma vida social mais ativa, coisa que no passado não estava sendo permitida.